É o terceiro vídeo. Oi, voltamos a filmar nosso terceiro vídeo aqui. É mais uma casa que também sobreviveu à enchente. Eu vou mostrar para você a casa. Olha aí. Tem ali uma cruz, provavelmente, simbolizando as pessoas que perderam a vida aqui nessa enchente. Interessante. Olha aí. E as pessoas guardaram este lugar aqui para contarem a história. Aqui tem uma placa. Atenção. E estamos agora caminhando para perto da árvore. Centenária. Eu vou filmar logo daqui de longe a árvore centenária. E você vai ver o tamanho da árvore centenária. Tem mais de 100 metros. E aí? Deu para ver a árvore centenária? Olha lá. Olha lá como é grande. Tem mais de 100 anos, né? Olha aí. O cara dá para ver direito, né? Assim que eu chegar ali, eu vou pegar o Wi-Fi e vou postar. O que é isso? Aquele lugar é bonito. A história é interessante. Então, essas árvores aqui, essa árvore que tem mais de 100 anos aqui, ela sobreviveu à enchente. A enchente que matou muita gente ali. Lá onde está aquela igreja ali. E eu vou mostrar para vocês aqui, fazer um vídeo aqui para vocês, o tronco da árvore. O tronco da árvore, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. O tronco da árvore, ó. Ali está o carro que nós viemos. O nosso motorista. Aqui está o tronco da árvore, aqui, ó. Grandona a árvore. Tem uma senhora ali que eu não sei se... Tem uma senhora ali que eu não sei se é humana ou... É um fantasma das almas. É um fantasma das almas. Olha, um gato. Olha. Olha o tamanho da árvore, como ela fica pequenina perto da árvore, olha. Deixa eu filmar um pouquinho mais longe aqui, ó. Viu para cima. Olha, olha aí. Você viu o soco? Ela é alta. E aí ela fica pequena no pé da árvore. E aqui, ó. Imagine eu, né? Olha só aqui onde eu estou. Dá para ver? Que coisa maravilhosa. Está vendo aí? A natureza aqui é bacana, fantástica. Olha aqui. Isso aqui é a raízes dela. Gente, é um negócio muito extraordinário, olha aí. Olha aqui a raiz, um dos 60 dentro, ó. Quem já viu um pau desse? Eu tenho 48 anos, nunca vi na minha vida um pau desse tamanho. Olha aqui. Olha como é a árvore. Olha como é a árvore aqui embaixo. Olha o tamanho da árvore. Ali, eu acho que já quebrou um galho da árvore ali. Quebrou, acho que foi algum temporal, algum raio que deu. Porque aqui ali, ali é um sinal de raio que caiu na árvore e quebrou um galho dela. Então eu vou filmar aqui ao redor da árvore. Olha, o irmão aqui está dizendo aqui que é 60 pessoas para abraçar essa árvore. Mostra que é a raiz da árvore. Olha a raiz aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha que interessante. Olha que coisa linda. Olha o tamanho da... Tem uma casa dentro, olha aqui. O tamanho da árvore. Cobrindo aqui dá para morar, gente. A pessoa fica aqui. Olha o tamanho como é, ela daqui de cima. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou filmar o ninho de amor da pessoa. Aqui dentro da agora, a gente tem um casal namorando aqui dentro. Aqui, ó. É encontro também. As pessoas vêm para namorar. Turístico, aqui é turístico. Aqui é turístico. As pessoas vêm para conhecer aqui, como eu estou conhecendo aqui. Mas... Tem muita coisa interessante aqui. Olha aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Que maravilha. Tem. Tem também pena de urubu. Aqui. Manda que besteira. Pena de urubu ali. No chão, ali. Olha aqui, ó. Olha como é interessante. Mostra na raiz. Olha essas raízes lindas. Olha aqui, que tamanho dessa raiz. Cabe uma pessoa certinha lá dentro. Olha aqui, ó. Eu tenho 1,70m, mas olha. E cabe todinho. Ainda cabeu por cima de mim. Poxa. Não tem nada para me marcar aqui. Se não, eu ia escrever meu nome. Tiago. Esteve aqui. Mas espera aí, que eu vou escrever aqui. Já, já eu volto aqui. Oi. Pronto. Não deu para me escrever meu nome porque eu não tinha nada para escrever aqui. Mas eu gravei aqui com um caco de vidro aqui, de garrafa, a minha letra A, de Anderson. Olha aqui. Bem aqui, assim. A, de Anderson. Se eu tivesse mais coisa aqui, eu ia escrever, eu estive aqui. É até emocionante estar em um lugar como esse aqui. Tem aqui, ó. Tem até placa. Olha. 12, 12, 98. A pessoa esteve aqui, ó. Aqui estão pessoas que tiveram aqui, ó. 1998. Há 20 anos atrás, teve pessoas aqui. É, coisa histórica, né? Muitos anos aqui. Olha. Isso aqui já é muitos anos. Tem mais de 100 anos já, isso aqui. Kang. Então, teve gente que esteve aqui há mais de 20 anos atrás. Teve gente aqui. Turista. Turistas. Pessoas que eu não conheço, porque essa árvore aqui é muito falada. Aqui é um ponto turístico há muitos anos. Muita gente de fora do estado vem ver essa árvore. Essa árvore é fantástica. Bom, aqui eu encerrando o terceiro vídeo. Aquele abraço. E nós convidamos vocês, para quiserem conhecer Pedro Velho, Vênia, pega o avião para Rio Grande do Norte ou João Pessoa. Em breve estaremos com o nosso programa na TV Louvar RN. Amém? Amém. Assista-nos. Fazemos parte do congresso Despertar Canguaretama. Amém? Amém. Aquele abraço.